Fala cambada do YouTube, beleza? Tudo bem com vocês? Father Gamer pra vocês aí, pra mais um vídeo de GTA Online Trazendo pra vocês aí galera, esse método solo aí agora que está funcionando Pra você poder estar ganhando 5000 RP bem rápido, utilizando os peyotes, beleza? E tem que aproveitar mesmo aí, pautar a conta com esse esquema dos peyotes Porque é muito rápido, né? Pra poder ganhar esses 5000 RP E esse método solo é um pouco mais demorado Mas vale a pena, senão vai precisar travar um amigo aí pra poder estar te ajudando Então aí tem que aproveitar porque esses peyotes vão estar no GTA Online Não sei se o pessoal tá dizendo nos vídeos aí Só até dia 14 de abril, beleza galera? Vocês devem ter visto já aí o anúncio da Rockstar aí do GTA Online Sobre os alienígenas, né? Que vai ter aí em Los Santos E os peyotes até dia 14 de abril Então depois do dia 14 de abril já era, não vai dar mais pra fazer Esse esquema top aí que está funcionando, beleza? Então antes de iniciar esse vídeo, pedi que vocês deixem seu like no vídeo Que é muito importante pro canal Se você não for inscrito, já se inscreve aí E ativa o sininho pra você não perder nenhum conteúdo do canal, beleza? Não esquece de visitar nossos canais parceiros Que tem ajudado tanto aí o canal Father Game Na descrição dos nossos vídeos você encontra vários vídeos de ajuda pra iniciantes no GTA Online E no comentário fixado no topo você encontra dois links de grupo de WhatsApp Um do canal Father Game e um de troca de veículos moded Além disso, se eu não me esquecer, vocês vão estar vendo aí na tela agora A capa da minha comunidade aqui do PS4 Ela é aberta pra troca de veículos moded Pode entrar lá que vocês vão ser muito bem-vindos, beleza? Então vamos parar de enrolar e vambora pro vídeo, mano Beleza, galera, ó, tamo de volta aí então Pra esse glitch aqui que agora é solo Pra você poder estar ganhando 5000 RPs, tá? Vocês estão vendo ali que eu tô no level 108 pra virar 109, né? Esse glitchzinho aqui ele é bem fácil, tá? Ele não tá difícil de fazer Você vai ter que ficar parado aqui na frente, né? Do peiote Enquanto tá aparecendo a seta pra direita E agora é solo, tá? Então antes da gente começar aqui, ó Vamos conversar um pouquinho, ó Os peiotes, localizações Eu tô utilizando esse peiote aqui próximo do cinema Tá vendo? E a Minionation aqui embaixo, ó É bem o caminho que a gente usa naquele roubo do Pacific Stand, sabe? Que a gente desce a viela aqui e tal E aí é bem aqui no meio, ó Nessa localização Tô utilizando esse peiote Outros peiotes aí que eu conheço Também que eu tenho de cor É aqui em cima, mais ou menos aqui, ó Tem um peiote também É... Peraí, deixa eu voltar aqui Aqui nessa Los Santos é o mais conhecido Também tem um bem aqui atrás E aqui perto da arena também Nessa parte desse campo aqui, ó Que é de gangues, né? Aqui também tem um outro peiote Que eu me lembro, tá? Tem um outro aqui Que é próximo da praia Tem uma espécie de hotel Um prédio bem grande Tem esse prédio aqui E se eu não me engano é esse prédio, ó É... Ou é esse prédio aqui Ou é esse prédio aqui Aí perto da piscina tem um peiote também Mas, de qualquer maneira Na descrição do meu vídeo aí Ou no comentário fixado no topo Eu não tô lembrado agora Tem um link de um vídeo Que é do meu parceiro Do Hermanos Games Que ele cedeu pro canal Com as localizações dos peiotes A NGTA Online Como eu disse no início do vídeo Eu tenho que aproveitar Esse glitch aqui De RP Porque ele só... Os peiotes Só vão estar no GTA Online Até dia 14 de abril Então esse esquema Então esse esquema só vai funcionar Até dia 14 de abril Se a Rockstar não der Algum hotflix até lá, né Mas ele só vai funcionar Até o 14 de abril Esse método solo que saiu Ele tá muito fácil Pra quem é do PS4 Quem é do Xbox One Aquela questão da calibragem de tela Pra nós aqui do PS4 Que quando a gente inicia o GTA A gente... O aplicativo, né A gente fica apertando o R1 Pra dar a calibragem de tela Vai precisar nesse método aqui O pessoal do Xbox One É diferente Eu não sei como funciona no Xbox One Tem alguma coisa de deletar Save lá Se eu não me engano Aí eu indico que vocês visitem Tanto o canal do meu parceiro O Hermanos Games Porque com certeza o Hermanos vai citar Porque ele é principalmente do Xbox One Como também o canal do GamesBoneBR Eu ouvi ele citando lá Num dos vídeos dele Que ele tem até um vídeo ensinando Como deletar esse save aí do Xbox One Eu estou no PS4 Então depois que eu fizer o esquema Aqui do que eu vou dar pra vocês Eu vou ter que fechar o meu aplicativo Então no momento que eu retornar Do lobby do serviço Titânico Que eu vou mostrar pra vocês Eu já vou dar um corte no vídeo Vou fechar meu aplicativo E depois eu vou voltar O vídeo com vocês Já fazendo a calibragem de tela Com o R1 Aqui do nosso controle do PS4 Beleza? Porque eu não consigo gravar O menu do PS4 Eu gravo direto pelo PS4 Então eu não consigo gravar Pra vocês aí O menu do PS4 Mas vocês sabem Que tem que estar fechando O aplicativo Beleza? Então lembrando aí Que localizações dos peiotes Tem aí na descrição Dos meus vídeos Ou está no comentário Ficado no topo Tá num dos dois É um dos últimos vídeos Que eu postei É do meu parceiro Hermanos Games Eu já agradeço aí Pela colaboração Já peço que vocês deixem seu like No vídeo aí Porque é muito importante Pro canal Então vamos lá O que você vai fazer aqui? Aqui agora a gente vai fazer diferente Eu estou numa sessão de convite A gente vai fazer como? Eu vou apertar Seta pra direita Vou deixar Comer o peiotes Quando se transformar No animal Vai se transformar Agora no animal Se transformou no animal Eu venho em óbito Viver até online Serviços Jogar serviços Opa Volta Criados pela Rockstar Missões Um serviço titânico Assim que eu aparecer no lobby Eu já saio do lobby Tá? É bem rápido Apareci no lobby Eu já saio do lobby Ó Assim que eu me der aqui Eu já saio do lobby Beleza? Saí do lobby Eu já vou aparecer aqui Aí agora eu vou fechar o aplicativo Beleza galera Ó Estamos de volta então Eu fechei meu aplicativo Dei aquele corte do vídeo Que eu falei pra vocês Vocês viram ali? Entrou no lobby Do serviço titânico Você já sai rapidamente Agora aqui ó Pessoal do PS4 Eu tô fazendo aquele esquema do R1 Apertando o R1 várias vezes Até dar a tela de calibragem Aqui de tela pra mim Beleza? Então eu tô apertando R1 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 Até aparecer essa tela Da calibragem de tela Pra mim Beleza? Outra dica aí Ó Apareceu Confirmo Beleza Agora eu deixo carregar aqui Pra eu poder entrar de novo Numa sessão de convite Outra dica aí Que eu queria passar pra vocês É... Deixa a sua restauração Como última localização Tá? Pra facilitar Pra você ficar fazendo esse glitch Massivamente Por assim dizer Repetidamente Repetidamente Passivamente Se fosse bem mais rápido Mas aqui repetidamente Sem perder muito tempo Mas vocês vão ver Que aqui é questão de carregar O GTA E você já indo pra sessão de convite E você já vai repetir O glitch novamente Beleza? Então eu vou deixar carregar agora aqui O GTA Online Já peço que vocês deixem seu like no vídeo Que é muito importante pro canal Se você não for inscrito Já se inscreve aí E ativa o sininho Pra você não perder nenhum conteúdo do canal Olha inclusive na tela aí Ó O aviso De que os peiotes vão estar no GTA Online Apenas até dia 14 de abril Tá vendo aí? Foi até bom Então Tem que aproveitar Porque depois do dia 14 de abril Você não vai ter mais essa oportunidade Pra fazer esse método Tá legal aí Que já ficou aí Pra vocês verem Então como eu estava dizendo Nas descrições dos nossos vídeos Tem vários vídeos de ajuda Pra iniciantes no GTA Online No comentário fixado no topo Tem dois links do grupo de WhatsApp Um do canal Father Gamer E um de troca de veículos Modo Além disso Também tem a nossa comunidade Aí do PS4 No começo do vídeo Eu já deixei A capa lá Da comunidade Que é pra troca de veículos Modo E no final desse vídeo Também eu vou estar deixando De novo também A capa Pra Da comunidade Beleza? Então vamos só guardar aqui agora Beleza? Eu não completei aqui o tutorial VTA Vou vir aqui em VTA Online Ah eu calibrei a tela galera Então eu vou dar um corte aqui no vídeo Vou dar uma adiantada Como eu calibrei a tela Eu não tinha feito o prólogo ainda Vou ter que fazer aqui Eu retorno com vocês Beleza galera Tamo de volta aí Tive que fazer a primeira parte ali do prólogo E aí eu já tô retornando aqui pra sessão VTA né Pra não acontecer mais isso Porque aí depois você vai cair já no No modo história direto Não é normal Sem ter que ficar fazendo isso que eu fiz agora Eu só tive que fazer Porque eu não conclui esse prólogo Como eu tenho muitas contas Algumas eu não concluo o prólogo Eu deixo só naquela parte ali do Franklin E aí eu já consigo entrar no VTA Online direto E aí eu tenho que ficar alternando Que não cabe mais aqui no PS4 as contas Aí por isso que eu em algumas eu não concluo Então ó Eu já vim até pra última localização Beleza ó Tá vendo ó Tô próximo lá da onde foi o peyote Deixa eu só me localizar aqui É o peyote ele tá bem aqui em cima Beleza Então vamo lá Vamo voltar lá agora né E aí se você fosse repetir o glitch Era só continuar com o glitch normal Fazendo o mesmo processo lá Que eu passei pra vocês né Que vai dar certo do mesmo jeito Beleza Às vezes ó Já apareceu É que às vezes ele não aparece Você passa reto Tá vendo ali ó A seta pra direita Se tivesse dado errado Não apareceria mais aqui Pra eu não poder comer agora O peyote já logo em seguida Beleza Então aí aqui É só você repetir o processo E olha lá ó Já virei level 109 Ganhei 5000 RP E aí você vai upando aí Rapidão Tá vendo A barra ali Como foi bastante Você vai upando aí De level rapidão Pra quem é level baixo Aí é mais interessante ainda né Beleza Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou do vídeo Deixe seu like no vídeo Pra gente Que é muito importante pro canal Se você não for inscrito Já se inscreve aí Ativa o sininho Pra você não perder nenhum conteúdo Do canal Beleza E não esquece De visitar nossos canais parceiros Que tem ajudado tanto aí No canal Father Game Na descrição dos nossos vídeos Como eu já falei aí no vídeo Você encontra vários vídeos De ajuda Pra iniciantes do GTA Online E no comentário fixado No topo Você encontra Dois links Do grupo do Whatsapp E na tela Vocês estão vendo agora aí A capa da minha comunidade Aqui do PS4 Ela tá aberta É pra troca de veículos Moded Beleza Então vou ficando por aqui Fui Tchau 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 Tchau